No Fica a Dica de hoje, eu vou falar como usar os lenços. Sabe aqueles lenços que você tem em casa, mas coloca e fica se sentindo estranha, não tem coragem de usar ou não sabe como usar, não sabe como fazer uma amarração? Então, hoje eu vou te mostrar algumas formas fáceis de você usar os seus lenços. Então, pra mostrar pra vocês essas dicas, gente, eu vou contar com a ajuda da Jéssica, que é a nossa modelo oficial aqui. E eu vou começar com uma pachimina, tá? Que é esse lenço que geralmente é de viscose, 100% viscose, a gente sempre tem ele aqui na loja. E eu vou mostrar ele pra vocês, ó, fazendo um nozinho com as duas pontas, que é um jeito super legal e diferente de usar, tá? Você vai colocar em você e dar uma volta com o que sobrou aqui, ó. E aí, aqui, você vai arrumar, tá? Esse é um jeito que fica bem europeu, bem amplo, que eu acho que fica muito moderno pra você usar. Se você tem um lenço muito estampado ou com brilho, muito trabalhado, o ideal é você colocar ele com peças neutras embaixo, tá? Aqui a Jéssica já tá com um look preto, fica bem mais fácil. E eu vou mostrar pra vocês, nesses lenços mais longos, uma forma bem legal de você alongar sua silhueta com o lenço, tá? Então, você vai, ó, só jogar ele aqui e deixar ele mais comprido, que isso aqui ajuda a criar linhas verticais no seu corpo que vão alongar. Só cuidado, porque você tem que fazer isso com lenços mais compridos, tá? Se for aquele lenço curtinho que fica aqui, ó, aí não vai ficar legal. Então, use isso com lenços bem mais longos. Sabe aquele cachecol que a sua avó, sua mãe, ou que você mesmo fez pra você, super quentinho? Às vezes, ele pode ficar parecendo meio fora de moda, você não acha? Mas tem formas de você usar ele pra que ele fique bem mais fashionista dentro das tendências, tá? Eu vou mostrar uma forma bem legal que eu acho, que fica bem quentinho, que é você amarrar ele várias vezes, ó. Vai envolvendo ele, que ele vai formar uma gola mesmo, gente. Ó, aqui você pode prender esse cantinho, e esse que sobrou aqui, ó, você deixa um triângulo. Olha que lindo e que diferente que fica. Seguindo nessa linha de cachecóis e pachiminas mais quentinhas, eu estou com uma pachimina de lã aqui, que tem uma estampa étnica, que é uma coisa que continua usando muito. E eu vou mostrar pra vocês como usar com um blazer, de uma forma que esquenta bastante o corpo, tá? Ó, então você vai colocar ela aqui. Dependendo do comprimento, você vai dar uma ou duas voltas, tá? No caso desse aqui, deu pra dar uma volta só. E aí, você vai colocar por dentro mesmo da sua blusa, formando uma gola. Pode colocar bem por dentro, ó. Só cuidado pra não ficar muito empapuçado, tá? Ó, você vai colocar aqui por dentro do corpo. Essa é uma forma que usa muito na Europa, gente, que é uma forma de esquentar o seu corpo mesmo. Porque sempre que você esquenta as suas extremidades, o colo, as mãos, os pés, você passa bem menos frio, tá? Então, ó, fica super descolado e bem quentinho. E sabe aquele dia que você vai sair cedo de casa, vai ficar até a noite na rua, você quer levar a pashmina ou lenço? Mas e aí? Se você colocar ele muito fofinho, assim, você vai acabar passando calor. Porque aqui em São João tem todas as temperaturas durante o dia, né, gente? Então, eu vou mostrar um jeito com uma pashmina simples, também de viscose preta, que a gente também sempre tem aqui na Santa Saia, tá? De você deixar ela amarrada de um jeito que você não passe tanto calor. Então, ó, você vai girar ela assim, ó, tá? Porque ela vai enrolando nela mesma. Vai pegar aqui e vai enrolar no pescoço, ó. Sempre deixa aqui as franjinhas aparecendo, caso ela tenha franjas. E vai fazer uma enrolação. Aqui você vai prender num cantinho, ó. E aqui você pode deixar as franjas fazendo esse triângulo também, mostrando elas, que também fica bem bonitinho. Já está se sentindo mais confiante pra usar seus lenços, suas pashminas? Então, vem aqui na Santa Saia buscar o seu lenço, a sua pashmina, pra você arrasar no inverno e não passar frio. Tchau, tchau!